Olá, olá, olá pessoal! De novo, você vê o Robson já tá gritando aí porque nós erramos isso aqui. Foi um problema técnico. Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que chegou aqui pra assistir uma questão muito legal, mas muito legal mesmo. Teoria por questões de hoje foi escolhida a dedo pelo professor Robson. Vou chamar o Robson aqui pra gente bater um papo sobre direito eleitoral. Você que vai fazer prova no TSE, se liga nessa. Professor Robson, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com os colegas do NEAF, porque nós sabemos o quanto você tem de conhecimento, seja como concurseiro, porque já há mais de 20 anos em serviço público, já passou por Polícia Civil, já passou pelo DF, já passou por São Paulo e depois escolheu a casa do TRE de São Paulo. Hoje o senhor exerce chefia lá e sempre que comenta do tribunal, o senhor comenta com alegria. Sinal de que o senhor gosta muito do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, queridos amigos e amigas do NEAF, de conversar com vocês sobre direito eleitoral. Robson, essa questão, gente, nós gravamos duas vezes por um problema que eu fiz aqui no Sincronia e tal, só que eu gostei. Deus sabe o que faz, falei com o Robson. Eu não tinha entendido a questão tão bem. Juro. Não é papo, não. E o Robson hoje me deu vários exemplos, falou, põe aí então, Ale. Eu falei, mas por que, Robson? Só eu que não entendi. Ele falou, não. Se você não entendeu, pode ser que alguém não entendeu. Vamos colocar bonitinho. Olha essa questão e eu garanto, Robson, essa questão vai estar no TSE, unificado, e muita gente vai voltar aqui e escrever aqui embaixo. Olha aí, professor, a questão que o senhor deu. Vamos lá? Vamos colocar na tela? Oxalá que isso aconteça. CESP, adaptada, um deputado federal, deputado federal. Professor, antes de eu começar a ler, eu posso fazer uma pergunta para o senhor se eu não fica bravo? De maneira alguma. Professor, por que existe eleição para deputado federal, deputado estadual e tal? Mas existe a eleição, vamos dizer assim, do governador, do presidente da república e tal. Eu estou vendo que o senhor brinca com a questão de eleições proporcionais e eleições majoritárias. O senhor pode explicar um pouco para a gente essas duas diferenças, professor Robson? Vamos lá. O nosso código eleitoral escolheu esses dois modelos, a Constituição também, de representação. Para os cargos de presidente da república, governador de estado, de distrito federal e prefeito, os cargos de chefia do executivo é o princípio majoritário. Presidente da república, governador... Espera aí, professor, que eu estou fazendo a voz do aluno aqui. Presidente da república, governador, prefeito... Prefeito. Esses cargos são os chefes do executivo. Exatamente, os cargos de chefia do executivo. Majoritário. Majoritário. Tá. E tem também o senador da república, que apesar de estar no parlamento, apesar de ser um parlamentar, ele também é eleito pelo majoritário. Legal, legal. Agora, o sistema proporcional, quem crente? Os deputados? Os deputados, todos, né? Federais, estaduais e distritais. E os vereadores. Aí eu vou ter o sistema proporcional. Exatamente. Professor, a aula não é disso, mas só dá uma geral pra gente. Basicamente, o que muda ser majoritário e proporcional, assim? Basicamente. O que muda, no majoritário, é eleito quem tem mais votos. Eleito quem tem mais votos. Eleito quem tem mais votos. E o mandato é dele. Eu e o Robson discutamos a prefeitura de voto por ano. O Robson teve mais votos e ganhou. O Ale não teve e não ganhou. Exatamente. Exatamente. No sistema proporcional, o voto é para o partido. A lógica do sistema proporcional é essa. O voto primeiro é para o partido. O quociente eleitoral. Exatamente. Por isso que às vezes tem um puxador de voto. A gente chama um cara do BBB, sei lá, o Tiririca. Ele tem um número X de votos nele, mas ele divide um monte de cadeiras. Eu e o Robson tivemos uma expressão ridícula de voto. Mas nós estamos junto com o Tiririca, a gente foi eleito. É isso. Exatamente. E aí veio a correção em 2015, justamente para evitar esse efeito. Tá bom. As cláusulas e tal. Show. O cara aí do outro lado fala, já sei o que é um e o outro. Gente, majoritário... Olha, professor, eu consegui criar uma questão agora. Todos os... No sistema majoritário, nós só temos chefes do Poder Executivo. Mentira. Mentira. O senador lá, rapaz, que é do Poder Legislativo. Legal. Legal. Já sei o que é um e o que é outro. Do mesmo jeito que você não pode falar que todos os parlamentares são eleitos pelo proporcional. Também está errado. Por quê? Porque o senador é parlamentar. Putz, é verdade. O contrário também é verdadeiro. Show. Já entendi isso. Acho que a gente pode avançar. Um deputado federal... Eu já sei que é proporcional, professor. Né? Proporcional e não proporcional. Ok. Eu já sei. Legal. Um deputado federal, ele pretende desfiliar-se de um partido. Do partido dele. Né? Por quê? Porque criaram o partido B. Ele gosta mais do B. A questão é, ele pode mudar de partido, gente? Ele é do proporcional. Ao qual ele pretende filiar. Nessa situação, é possível a troca de partido sem perder o cargo ou perde o cargo? A questão falou. É possível, sim. Sem perder o cargo, pois a criação de um novo partido é uma justa causa para essa desfiliação partidária. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir e descobrir com o professor que está aí é... Professor, eu achei que jamais um cara poderia mudar de partido. Pelo que nós estamos vendo, é possível desde que tenha justa causa. E não é possível quando não tem a justa causa. É isso? Sim. Basicamente é isso. Eu posso ter essa troca. Tá. Professor, as questões que o senhor trouxe podem ser funestas, podem ser criadas e tal. Sempre trazendo a teoria por meio de uma questão para explicar. O que é isso? Hipótese de justa causa, mestre Robson? As hipóteses de justa causa são situações previstas na lei que autorizam a troca de partido sem a perda do mandato. Basicamente isso é justa causa. Autoriza o eleito pelo sistema... Nossa, o senhor grifou ali. Pelo sistema proporcional a trocar de partido sem perda de mandato. Professor, então o majoritário não entra nessa brincadeira? Não. Governador, presidente da república, prefeito... E... E até súmula. E o senador? E o senador. Eu tô bom, rapaz. Esse cara é bom, hein, meu? Eu tô aprendendo esse bagulho aí. Perda do mandato em razão de desfiliação não se aplica a eleito pelo majoritário. Beleza. Professor, quem diz... Que lei que me dá essas hipóteses de justa causa? É a lei orgânica dos partidos políticos, a lei 9096 e 95. Tá. Eu vou ler e o Messi vai fazer as explicações pra gente. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Essa é a regra. Perde o mandato. Legal. Considera-se, por outro lado, justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. Eu vou ler. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Grave discriminação política pessoal. Mudança de partido, lá lá lá, durante o período de 30 dias que intercede o prazo de filiação. Essa é a mais chata. Professor, a primeira e a segunda, eu acho que o cara não precisa manjar muito de eleitoral. Porque, pô, o senhor tá no partido A e os caras mudam completamente o que pensavam. Desviam o programa. É um motivo pro senhor ir pro outro. É essa a ideia da lei? Exatamente. 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 Essas duas situações, as duas primeiras aí, inciso 1 e inciso 2, são situações, vamos dizer assim, que estão surpreendendo o eleito. O eleito ou a eleita. Estão surpreendendo. Legal. Muito legal isso aqui. Mestre Robson, essa aqui, eu tive, gente, eu não sei vocês, vocês devem ser muito rápidos, eu sou devagar. Ó, eu estou falando de causas de justa causa. Professor Robson, então, se o cara tiver nessas duas situações, aliás, nas três, ele tem justa causa e ele pode fazer a mudança e não perde o mandato, certo? Exatamente. Exatamente. Agora, agora vem a aula. Mudança de partido efetuada... Agora, o problema é o período. 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição. Majoritário ou proporcional ao término do mandato de gente. A primeira coisa que eu pergunto, professor, ele está falando, então, que durante um determinado período de 30 dias, que o senhor vai explicar para nós, que antecede o tal período de prazo exigido na lei para concorrer à eleição, de filiação, ele não vai perder. O professor Robson me disse o seguinte, a lei, esse período, por coincidência, né, Robson, foi de 7 do 3 até ontem, 5 do 4. E aí eu pergunto, a eleição não é só outubro, professor? Sim. Que prazo que ele está falando? 30 dias antes de outubro ou 30 dias antes dos seis meses? Explica pra gente, Médio, desculpa a minha ignorância. Não, de forma alguma. A hipótese, a terceira hipótese da justa causa, ela acontece no prazo de 30 dias antes dos seis meses para a eleição. Por quê? Por quê? Exatamente. Esse ano, em 2024, nós temos eleição municipal. Certo. O finalzinho lá da justa causa está do término do mandato vigente. Certo. Então, esse ano, 2024, a janela valeu para os vereadores. Certo. Em 2026, ela vai valer para os parlamentares federais e estaduais. Chama janela partidária? Janela partidária. Janela partidária. Esse é o nome. Tá. Então, se ele está falando 30 dias que antecede, nós estamos parando no período que vai, de que foi, né, que foi, de 7 de março a 5 de abril. Exatamente. Professor, então eu vou criar situações aqui. Eu que escrevi essas, gente. O Robson, ele só vai corrigir se eu acertei ou não. Porque eu queria entender o assunto. Eu acho que se eu entendo o assunto, juro mesmo, pessoal, o cara aí de trás está entendendo também, porque eu estou fazendo a voz do aluno aqui. Professor, ele trocou em 2024. Se ele fez isso em fevereiro, e não, claro, se ele fez em fevereiro e não está no inciso 1 nem no inciso 2, perdeu o mandato. Perdeu. Posso dar tique nessa primeira? Sim. Perfeito. Correto. Tiquei. Trocou entre 7 do 3, 5 do 4 do 2024, portanto, nos 30 dias que antecede os 6 meses lá que o senhor falou, blá, 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 não perde o mandato. Não, não perde o mandato. É a tal janela? Exatamente. Trocou-te a 5 de maio. Sei lá, 5 de maio, 5 de junho. Perde o mandato se não tiver com o Justa Cala. Perde o mandato. Puta que parola, professor Robson. Essa questão, então o gabarito, quando fala que o cara só queria mudar de partido, ele não está em nenhuma hipótese, Robson? Nesse caso, não. No caso da questão, não. Professor, por que criaram essa questão, no seu entender? Qual foi a malícia? Teve gente que tinha alguma regra parecida? Quem que ele quis pegar, Robson? O que ele quis pegar foi o seguinte, a regra da fidelidade partidária, todo esse contexto de fidelidade partidária, ele começa lá em 2005, 2006, na jurisprudência, depois tem uma resolução do TSE regulamentando isso, e quando teve essa resolução, a resolução é de 2010, se eu não me engano, nessa resolução, a criação de novo partido era considerada justa causa. Aí, evolui, em 2015 vem a regulamentação para a Lei 9096, e na regulamentação está lá somente essas três justa causas, e não trouxe a situação da criação de novo partido. Essa questão é de 2017, então está mais ou menos perto, ele quis pegar nesse ponto aí. Se você usa a resolução, pela resolução, isso aqui seria uma justa causa. Pela resolução, hoje não mais. Hoje não tem discutido. Hoje não tem discutido. Olha o ano 9096, artigo 22, está nessas três, eu posso ter. Mas o senhor até falou para mim, Alê, é possível, eu queria fazer um papinho no final, o senhor me falou antes de começar o vídeo. Qual que era a sua recomendação, ou o seu alerta, Robson? Por quê? Depois de 2015, que é essa alteração da 9096, nós tivemos duas regras constitucionais em 2017 e em 2021, mexendo, também criando mais duas situações onde ele muda de partido sem perder o mandato. Pessoalmente, eu não gosto de chamar de justa causa, por quê? Porque a lei fala que somente essas aqui são justa causa. Então, é melhor chamar de autorização constitucional. Você pode sair do partido com concordância do partido, se o partido concorda, você não perde o mandato, e também, na hipótese do partido, não cumprir a cláusula de desempenho para o acesso ao rádio e TV, e você muda para um partido que cumpriu a cláusula. Que é a regra com o parágrafo. Que é a regra com o parágrafo. Que é a regra com o parágrafo. Que é a regra com o parágrafo, né? Isso. Exatamente. Meu, que legal, Robson. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, desse papo com o professor. Entendeu bem o assunto em minutos, tá? Deixa comentário aí, o que você achou. Tem lá coisa, tem vídeo do Robson no Instagram. E, por favor, dia 10 de abril de 2024, eu não perderia por nada. A gente vai ter um projeto chamado Simplificando o Direito Eleitoral. Não espere só aquelas questõezinhas felizes, tá? Que as pessoas estão pondo na internet pra vocês ficarem felizes. Quem quiser passar no TSE, tem que assistir aula com o especialista, ok? O NEAF não entra em concurso pra brincar. Os que nós entramos, os primeiros colocados estarão lá. Espero vocês no dia 10. Professor Robson, obrigado mesmo. Que aula excelente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Fico muito feliz de participar desse projeto. Até aproveitando pra te agradecer, além pelo convite, né? Sempre muito querido. Muito obrigado. O senhor é muito querido aqui por nós. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até mais.